Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos mais algumas informações e novidades do PES 2020 Porque como vocês sabem, ontem no dia 8 de agosto esteve rolando a tour lá no Chile Sim, lá em Santiago no Chile a Konami se aproveitou para liberar muitas informações oficiais para o país E também sabemos algumas coisas sobre as licenças em geral, as novas ligas e também informações sobre o Brasil Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação e nenhuma novidade E bora para o vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Mano Elba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, como vocês bem sabem a Konami sim está aproveitando esse mês de julho e final de julho para o começo de agosto para fazer algumas tours aqui na América do Sul Já rolou aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, também lá em Bogotá, na Colômbia, em Lima, lá no Peru E ontem pessoal, foi o dia do Chile Sim, ontem dia 8 de agosto, lá em Santiago, a Konami sim fez uma tour onde liberou muitas informações para o país em que eu vou cobrir para vocês tudo Essas tours pessoal irão se encerrar dia 12 de agosto agora, lá em Buenos Aires, na Argentina Onde é o último país que eles passarão aqui na América Sim, soltaram informações para aquele país em específico Bom pessoal, para falar a verdade, eu acho que a tour que esteve aqui no Brasil ainda foi a melhor, ainda foi a que teve mais novidade Porém, isso não significa que a tour do Chile foi pouco movimentada, não Tivemos muitas coisas muito legais e eu vou sim falar para vocês aqui no vídeo de hoje Vamos começar a falar para vocês pessoal, que o Claudio Palma, quem não sabe, é um narrador chileno Que está a muitas versões à frente da narração chilena dentro do game Ele confirmou sim que ficou mais de 50 horas em estúdio gravando as novas linhas para a narração do PES 2020 Eu sei que tem muitos de vocês né pessoal, que nem sequer passou por essa narração, nem sequer usou essa narração Porém, é uma informação muito interessante, porque nós esperamos aqui nós brasileiros Que o Milton Leite tenha tido o mesmo comprometimento com o nosso povo E nos rechear de tantos áudios, assim, tantas novas linhas de áudio de narração Então esperamos sim que assim como a narração do Claudio Palma A narração do Milton Leite também venha bem recheada de novidades Que é o que realmente está precisando E também pessoal, o que aconteceu sim, foi confirmado ao prolongamento E sim, o campeonato chileno vem 100% licenciado para o PES 2020 O 100% é 100% mesmo Com seus logos, com seus troféus, com sua bola E também com todas as suas equipes do torneio lá licenciadas pessoal Todas as suas 20 equipes estarão sim presentes no PES Isso é bem legal né pessoal, porque nos enriquece ainda mais aqui nos nossos torneios sul-americanos E deixa bem mais opções para a nossa Libertadores genérica né galera Então sim, o campeonato chileno vem 100% para o PES 2020 E não parou por aí pessoal, porque também duas das principais equipes do país Firmaram-se em parceria de exclusividade com a Konami E sim, Konami segue se fechando as portas para a EA e aqui na América do Sul Porque temos mais duas equipes que estarão de fora do game FIFA 20 Essas duas equipes pessoal são sim o Colo Colo Que é uma grande equipe que tinha sim uma parceria já então com a Konami E dessa vez é exclusiva, então não estará presente no FIFA 20 de nenhuma forma E também pessoal, temos o Universidade de Chile Que é outra grande equipe chilena que estará sim exclusivamente para o Pro Evolution Soccer 2020 Então essas duas equipes não estarão presentes no FIFA Pessoal, temos mais duas equipes que estarão sim genericamente no jogo da EA Sports E outra coisa que eu também tenho que destacar para vocês pessoal Ainda sobre o mesmo assunto, ainda sobre essas duas parcerias Foram confirmados sim a parceria do Colo Colo Que já tem seu episódio presente no PES 2019 e será prosseguido para o PES 2020 Porém, essa parceria de exclusividade com a Universidade de Chile Infelizmente não trará seu estádio para o game Sim, foi confirmado que os mesmos que estavam no PES 2019 Prosseguirão para o PES 2020, porém, sem a inclusão de nenhum outro estádio Mas calma galera, eu estou falando exclusivamente sobre estádios chilenos Claro que teremos novos estádios no PES 2020 Porém, ainda não temos muitos assim anunciados Mas sim, não teremos nenhum estádio do país do Chile lá presente Nenhum novo estádio Mas os que estavam no PES 2019 continuarão para o PES 2020 E por último pessoal, eu estaco para vocês Porque quem não sabe, segundo nesses últimos dias Saiu a informação que segundo o Gazeta Esporte da Itália A Konami sim conseguiu além da Série A da Itália Também licenciada a Série B também Segundo eles pessoal, o anúncio aconteceria no final de agosto Porque quem não sabe pessoal, vai estar aqui no primeiro link da descrição Para vocês darem uma olhada na matéria completa Tudo bem que não está em português Mas eu acredito que vocês conseguem traduzir a matéria sem problema nenhum Eles dizem sim pessoal, que além da Konami ter conseguido a Série A italiana Que isso já não é surpresa para ninguém Tanto a EA quanto a Konami conseguiu a licença para esse ano Então além de ter a Liga Italiana Série A 100% licenciada com seus troféus, com suas bolas Com todas as equipes licenciadas E até uma equipe delas exclusiva Que é a própria Juventus Também teremos pessoal, a Série B italiana 100% licenciada Vai ser bem legal né pessoal Porque a Konami nessa temporada anunciou sim a volta O retorno na segunda divisão da Itália E também a segunda divisão da Espanha E também é claro a inclusão da segunda divisão no Campeonato Brasileiro Não podemos esquecer né pessoal Então pelo que parece A segunda divisão do Campeonato Brasileiro Virá 100% licenciada Pelo que parece não Porque já ocorreu o anúncio por parte deles Também a segunda divisão da Itália Virá também licenciada Infelizmente só a segunda divisão da Espanha Que prossegue sim genérica para o próximo ano Assim como a primeira divisão Infelizmente né pessoal Então teremos a primeira E a segunda divisão da Espanha Totalmente genérica Mas é claro que teremos todos os seus jogadores reais E nada que um pequeno option file não resolva o problema Mas sim Segundo o jornal Gazeta do Esporte da Itália Pessoal ele confirmou sim Que a segunda liga italiana também A segunda divisão da liga italiana E virá sim 100% licenciada Pessoal com todas as suas equipes Todo o campeonato Todos os seus logos Tudo 100% real Isso é bem legal e bem interessante Então vamos esperar até o final de agosto Para quem sabe ou não Esse anúncio possa ocorrer por parte da Konami Acredito sim que eles irão esperar fazer uma tour lá na Itália Quando eles começarem a divulgarem as datas para as tours na Europa Eu trago pra vocês E lá devem sair muitas informações de quem sabe Algumas novas licenças Eu diria pra vocês pessoal Para esperarmos sair sim as datas das tours de lá E vermos sim os locais em que eles passarão Porque muito possivelmente possa indicar uma nova liga Vamos supor que eles façam uma tour lá na Suécia Não tem a liga sueca no jogo Então quem sabe eles façam sim uma tour lá na Suécia Para anunciar a própria liga Então vamos ficar de olho nesse detalhe Bom pessoal o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Não teve muitas informações nem muitas novidades Eu cobri mais vocês o que aconteceu ontem Lá na tour do Chile Que tivemos muitas informações interessantíssimas liberadas Espero que vocês tenham curtido Já deixa o seu like E também se inscreve no canal Para não perder mais nenhuma informação Sobre o PES 2020 Beleza? E também de vez em quando eu trago um pouco de FIFA também Beleza? Então se inscreve no canal Ativa o sininho Eu fico por aqui pessoal Até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau!